Oi, gente! Primeiro vídeo do meu canal, meu irmão, eu chorei! Vocês estão muito ansiosos pra isso e eu também tô muito ansiosa. Bom, vou explicar resumidamente. Vocês sabem que eu acompanho muito a Virgínia, amo ela. Eu tava participando do sorteio da We Pink, mas não deu certo. Os planos de Deus estão aí. E eu, como uma boa fã ou louca, porque assim, querendo ou não, gente, sou uma influenciadora e eu tô com um pouco de medo. Mas a minha mãe me convenceu, porque eu sou louca, mas a minha mãe é mais louca ainda. Vem aqui, mãe. Ela desmarcou os pacientes dela pra me levar, gente. Pois agora a gente vai lá e vai ser sobre isso. Se não der certo também, não deu certo e bora. Vamos de pensamento positivo. Bom, meu intuito é chegar lá, ficar de boa, não ficar gritando que nem uma louca, porque eu também tenho medo disso me atrapalhar, alguma coisa. Sei lá, vai que ela quer me contratar. Me atrapalhar, então eu vou só levar um cartaz bem grande, assim. Tô, amarelo, prexagão. Pra ela ver que eu tô lá, né, e eu vou chegar mais cedo. Vou escolher a minha roupa, nem sei que roupa eu vou, my goodness. E é isso, gente. Gente, eu vou começar a me arrumar. São, que horas são? Duas horas? São duas horas agora. E eu quero sair de casa umas 5 e meia. O evento é 8 e meia. Mas tem que chegar antes, né? Porque você falou que faz assim, Adriana, chega antes, né? Eu vou lavar meu cabelo agora. Tô, tô loucinha, rosa. Tem que travar. Olha aqui, gente, tem essas duas opções, Gi. Tem esse macacão rosa, só que ele tem umas plantas verdes. E esse vestido totalmente rosa. E ele é rosa. Né, Mariana? Ele é rosa. E o que eu ia falar? Esqueci, gente. Gente, olha. Eu me sinto uma mulher nele e uma grila também, ao mesmo tempo. Tô achando meio... Eu tô indo pro culto. Gente, é difícil alguém ter uma coisa rosa. Na verdade, não é difícil. Mas eu não tenho. Mas enfim, eu vou tomar banho. Eu vou comer antes que eu morra, né? E assim, ó, preciso comer. Lembra que minha pressão cai e eu vou. Gente, já tomei banho, lavei o cabelo. E eu tô um pouco preocupada, porque do nada meu TikTok tá estranho. Tipo, me deu uma zerada em tudo. E eu tô com muito medo, mas espero que volte. Tô tentando manter a calma. Gente, era problema no TikTok, graças a Deus. É, eu sequei meu cabelo. Vou terminar de arrumar ele. Secar, deixar ele bem lisinho. Ai, tô muito ansioso, né? Gente, eu vou... Chapar meu cabelo. E vou começar pela minha maquiagem. Gente, ó, já passei a chapinha. Vou me maquiar agora. Eu não vou gravar minha maquiagem, porque eu acho que é muita lerdeza. Mas enfim. Gente, tá bonito, véi. Tô saindo de casa agora. Tô muito feliz, espero que dê certo. Você tem guarda-chuva aqui, né? Sim. Porque aqui em São Paulo, gente, tá chovendo. Então, por exemplo, a gente vai entrar um pouco na chuva. Mas não tem problema, não. Vai dar certo, gente. Olha a maquiagem. Vocês gostaram? Fala que sim. Gente, tá chovendo bastante. Tá frio. E eu tô com vontade de fazer xixi. Acho que é nervoso. Vou chegar lá e falar, moço, por favor, nem começou teu xixi no banheiro. Ele vai olhar pra minha cabeça. As duas meninas, gente, que iriam no sorteio lá, que foram sorteadas lá no pompão. E eles não sortearam de novo. Então, eu vou tentar falar alguma coisa lá. Tipo, ai, por favor, que eu vou de dentro. Eu não tô com vontade de ter a expectativa nisso, né? Pode ser que não dê certo. Mas, quem sabe... Gente, do céu, eu cheguei aqui. E aí, ó, espaço bonito aqui. Chiquei, meu Deus. E aí, gente, por acaso, eu tava com muita vontade de fazer xixi. Não tinha como eu entrar lá, né? Porque ele tá cheio de segurança. E aí, eu entrei aqui. E o dono da loja... Fala, oi, menino. Não é o dono? Não. Mas trabalha aqui, não trabalha? Oi. Mas conhece lá o povo. E aí, gente, tô convencendo ele a ir lá comigo conversar. Porque eu tô com vergonha. Mariana com vergonha, gente. Eu não sei nem o que fazer. Aí, quanto carro bonito aqui, hein? Mas, enfim, gente. Não sei. Não sei o que eu faço. Mas tô aqui. Gente, já tô aqui na porta. Tentei conversar lá, mas eles falaram que não podia realmente. Que as pessoas que ganharam tinha que ser apenas elas. E é sobre isso. O importante é eu tentar, né? E conseguir, se eu vou conseguir ou não, eu não sei. Mas, tentarei. Gente, tô aqui. Já falei, né? E eu virei trend do Twitter. Menina, você acreditou? Eu fui pras trends do Twitter? Tô chocada passada, gente. Fui flopada no Twitter. O que aconteceu? Meus amores. Vou chorar aqui. Que não tô indo. Não tô entrando. Não tô entrando. Mas vai dar tudo certo. O importante é dar um beijinho. Um oizinho. Eu vou ficar feliz já. Ai, está todo mundo falando. A Mari tá aqui. Ai, moleque. Ai, meu Deus. Gente, eu tô me sentindo atração. Tô falando aqui pro moço que eu tô nas trends tópicos do Twitter pra entrar aqui. E eles não deixam. Ela não tá nem aí. É você amiga? Eu também. Conheci ele hoje. Já sou amiga. Tá tudo bem. Gente, vocês não tem noção. Eu consegui. E eu tô entrando a dívida. Não tô acreditando. E eu tô aqui fingindo costume. Meu batom já saiu. Se eu vou passar de novo, né? Mas é isso, gente. Tô feliz. Gente, eu esqueço que eu tenho um canal agora. Peraí. Olha aqui com quem eu tô. Respira. Respira e não surta. Olha aqui, gente. A Manoel. Olha só. Ai, socorro. Tô me enganando com o tempo. Gente, eu vou tomar comer aqui. Olha, gente. Esse é o curquidel. E lá pra cima é a festa. Mas a gente não vai pra festa. Olha a minha mãe. Que linda. Ai, gente. Tô muito feliz. Mas olha. Felicidade de vários famosos chegando. Gente, ela chegou. E é agora que eu vou ver ela. Primeira vez, socorro. Gente, olha isso. Essa aí é a fechice. Muito obrigada. Gente, ela tá ali. Socorro, gente. Eu tô... Cana, cambeira. Gente, tô aqui. Perfeita demais. A Bibi, a Deolane. Gente, olha aqui com quem eu tô. Eu tô no seu canal? É. Veja o canal da Mari. É meu primeiro vídeo. Olha. Olha. Socorro. Eu sou a Mari. Tá bem, Mari. Tudo bom? Oi, gente. Ai, eu vou chorar. Socorro. Pera, é pro YouTube. É o primeiro vídeo pro canal. Socorro. Parabéns. Obrigada. Consegui entrar aqui pra ti, mulher. Eu não sei como é que você conseguiu, mas ela conseguiu, gente. Eu passo de tudo, mulher. A Mari, tu presteu que ela conseguiu entrar no evento. Ai, para com isso, gente. Ela tá... Eu tô muito feliz. Ela me ameaçou. E se eu não colocar ela dentro da festa... Eu entro. Eu sou a Ariana. Ela vai me cancelar na internet. Eu sou a Ariana e brasileira. Sabe que dia 5 de abril. Mentira. Dia 6. Eu sei, minha. Ai, eu falo que a gente é perfeita. Ai, gente, eu tô muito feliz. Caraca, não sabe. Gente, eu vou embora. Eu tô com a Bíblia, hein. Gente, muito obrigada. Obrigada a eu. Ai, mulher do céu. A Mari aqui, olha lá. Arrasou. Fala. E você, mas aí atrás. Ai, mas... Gente, ela tá bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Beijo. Obrigada, gente, por tudo. Até a próxima. Aguarde-nos. Ela nem tá. Ela vai falar que a gente aguarda. Aguarde-nos. Vai, Telefone Digital. Vai, quem sabe. Gente, eu vou embora com isso. Gente, eu vou embora mesmo, ó. Já de montar o palco, que é até o final. E é isso. Muito feliz. Realizadíssima. E pra finalizar o vídeo, eu tô aqui depois de 3 semanas. Hoje faz 3 semanas que tudo aconteceu. E eu quero fazer um vídeo falando o que mudou na minha vida. Queria falar pra vocês acreditarem no sonho de vocês. Não era pra eu ter ido, porque eu tava com muito medo. Graças a Deus, eu tenho minha mãe pra me apoiar. Mas se vocês não tiverem ninguém aí, creem em vocês mesmos que vocês conseguem. Basta só vocês irem atrás e acreditarem. Então, gente, os sonhos são capazes de realizar. Vamos pra cima juntos. Quero ver a evolução de vocês. Eu amo acompanhar as histórias de vocês. Amo que vocês façam meu direct lá do Instagram de diário, falando o que quer crescer. Exatamente igual eu já fiz e já mostrei pra vocês minhas histórias. Então, você não me segue lá. Me segue. Então, é isso. Essa foi uma história, assim, que eu me superei. Eu não esperava que tudo isso acontecesse. Mas eu sabia que minha hora ia chegar. E eu só tinha que ter calma. E Deus resolveu fazer história. E é sobre isso. Eu tô amando o que eu tô fazendo. Tô amando a corrida da minha vida. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo mais falando sobre isso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte. Eu sei que é chato essa parte, mas curte aí, hein, menina. Por favor, que eu preciso ganhar um dinheirinho com o YouTube. Vou começar meu canal agora. Tomara que eu comece a ganhar meu dinheiro. Quero logo, hein, meus amores. Então, vamos me ajudar. Vamos fazer a Mariana botar a bunda dela que ela quer. Então, ó. Já curte, compartilha, comenta. Me segue nas redes sociais. Mas tá aqui, ó. Mário Mereza. Mário Mereza. Instagram, TikTok. Twitter vai tá aqui também. E é isso. Beijos!